Saindo aqui de São Alberto, vamos atravessar o Rodanel E vamos sair praticamente embaixo do Jardim Marilda Acho que é isso, Marilda, eu não sei qual que é o nome daquele primeiro bairro que tem ali Acho que Marilda um pouquinho mais para baixo Até que a estradinha está boa Porque tem dia que eu passo aqui que está um buraqueira do caramba A poeira vai vir agora Casinha bonitinha ali embaixo, peraí que eu não vou dar para mostrar Quero que é Medir em 53 Eu saí de lá e ia dar meio dia 53 minutos pedalando Já já eu chego Acho que mais 20 minutos eu estou lá E aí E aí Vamos lá. Eita lasqueira. Vamos lá. 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 Vou mostrar para vocês aqui o Rodanel. Sentido Itapecerica da Serra e Sentido Santos. Para lá é Sentido Itapecerica da Serra. Não sei se vocês conseguem ver. Vamos lá. E para lá é Sentido São Belém do Campo, Diadema, Santos, Imigrantes. Para lá. Eu vou ver se eu consigo ir para lá. Sentido Santos. E essa é a minha magrela. Minha Calói XRT. A gente vai para lá. Vamos lá. Bora lá. Tem mais 15 minutinhos para pedalar. Até chegar ao meu destino. Vamos devagar. Não tem necessidade de ficar correndo. Também a estradinha aqui não é tão favorável para a gente ficar correndo. Bora lá. aqui é uma descida. Tem que controlar a velocidade. Porque senão O capote é certo Também não tem como ver quem está vindo na frente Se de repente vinha um caminhãozinho aqui Era uma vez Se eu não me engano aqui é alguma coisa Não é não, acho que não é aqui não Mano, lugar assim gostoso para morar, né meu Pelo amor de Deus Esse aqui é uma paz que todo mundo procura Vem caminhãozinho Vem um pouco mais para o canto E lá vem poeira Tanto eu passar aqui o povo já até me conhece E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha o laguinho. Vamos embora. Tchau. Então, essas imagens que vocês estão vendo aqui é em São Paulo, gente. Eu não estou fora de São Paulo, não. Não é interior de São Paulo. Isso aqui é extremo sul de São Paulo. Parece interior, mas não é não. Aí, ó. Busão aí, ó. Esse aqui vai para o Terminal Varginha. Quer dizer, ele vem do Terminal Varginha, na realidade. Tchau. 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 O que está incomodando nessa bicicleta sai esse banco. Eu preciso arranjar um banco melhor, mais confortável. Paguei R$ 40,00 nessa porcaria e não gostei. Ele comeu um atrás, dá espaço para ele. Eita, poeira para caramba. Eita, poeira para caramba. Eita para caramba. Vamos vender rápido aqui. Vamos vender rápido aqui. Eita do centro. Eita. Colab$nado rápido. Vamos vender rápido aqui. Vamos vender rápido aqui. É uma senhora caminhada Mas É bom demais Essa beleza que a natureza Dá pra gente Faz a gente sentir vivo Muito bom Relaxante Demais Aqui é um descampado bonito pra caramba Deixa eu ver se eu preciso filmar Vamos ver Dá pra parar aqui pra olhar Olha que bonito Olha que lugar bonito Agora eu não sei o que é aqui Mas Aparentemente deve ser algum parque Alguma coisa assim Sei lá Vamos lá Voltar Aqui ó Ó Porque é ruim a gente andar com a De bicicleta Aqui ó Veja aí Deixa eu ver se vocês conseguem ver Tá vendo aqui ó Olha o meu pé Já dei isso aqui ó Escorrega Por isso que tem vezes que eu desço da bicicleta Pra ir empurrando Bora lá Coba perala E aí Deixa eu ver Seu carro veio a milhão, sai da frente eita tá vendo ó escorrega, então é melhor parar um pouquinho. Mais uma subida e já estamos lá, só falta só um pouquinho. E agora, quando chegar ali na estradinha, é só asfalto. Tô vindo lá de baixo, mas dá pra ver. Vou de baixo e vou pra lá. Vamos sair na estrada antiga da Varginha. Acho que é isso. Estrada do Varginha. Até dava pra ir subindo aqui, mas escorrega. Isso aqui ó, isso aqui escorrega fácil, fácil, fácil ó. Afunda, tá vendo? Vamos lá que falta pouco. Acho que dá pra subir aqui, vamos ver. Aqui já é um pouco de asfalto. ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.